A tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul causou devastação e perdas. Inundações, deslizamentos de terra resultaram em danos materiais e o mais doloroso, perda de vidas. As comunidades atingidas estão enfrentando desafios na reconstrução e na superação do trauma emocional. Neste momento, a solidariedade traz algum conforto para as vítimas. Esta escola mobilizou pais e alunos em prol dos atingidos. O vídeo, gravado pelo professor de história e publicado no perfil de uma rede social, chamou ainda mais atenção para a necessidade de cada um fazer a sua parte. Olha, foi uma surpresa muito positiva, muito positiva mesmo. Eu não esperava que o vídeo ia estourar tanto na internet como estourou, tiveram mais de 20 mil visualizações do vídeo. Muita gente se mobilizando, a sala de artes no outro prédio lá estava lotada de doações. Então, assim, foi uma surpresa bem positiva, cara. Eu vi que a comunidade escolar se mexeu e meteu bastante a mão na massa. Foi bem bacana, bem bacana mesmo. Eu tenho uma longa história com o Rio Grande do Sul. Eu sou nascido em Porto Alegre, vivi quase 20 anos da minha vida lá. Depois fui morar algum tempo em Santa Maria. E aí, no final de semana, a gente estava recebendo as notícias da tragédia. E aí eu vi no Instagram da escola a postagem que a Alegre estava fazendo sobre receber donativos, abrir as portas da instituição para estar recebendo roupas e outros materiais para a gente fazer essa doação. E aí eu conversei com ela de a gente gravar um vídeo para tentar estimular cada vez mais essa campanha. A gente já saiu mais de um caminhão da escola já com doações em direção ao Rio Grande do Sul. Eu tive vários amigos meus que perderam casa, perderam carro, um monte de coisa. Tive família minha lá em Porto Alegre que também perdeu casa, perdeu tudo, assim, né? Então é aquela maneira que a gente encontrou de, enfim, tentar ajudar mesmo longe, né? A galera que é próxima da gente e mesmo quem não é próximo da gente, vai tentar estender a mão e ajudar o próximo que é uma missão importante nossa, no caso, né? As doações superaram as expectativas. Foram arrecadados alimentos, água, produtos de higiene, roupa de cama e roupas. A saída do primeiro caminhão emprestado por um pai de aluno foi motivo de orgulho e muita emoção. A gente como aluno e como parte da comunidade escolar isso é muito importante para a nossa jornada. A gente que está começando a nossa vida e poder já participar de uma grande filantropia como essa, de uma mobilização tão grande, é muito engrandecedor para a gente poder ajudar essas pessoas que estão em estado de necessidade, pessoas que são de uma realidade parecida com a nossa, ver pessoas que estão, que tinham uma vida muito boa e acabar tudo por conta de uma tragédia ambiental. Então isso é muito triste e a gente tentou, como alunos do Colégio Criativo, como comunidade escolar de uma maneira geral, se mobilizar para realmente fazer uma doação efetiva, não apenas doar por doar e realmente impactar a vida das pessoas, direcionar essas doações. No caso, as doações que a gente fez vão diretamente para uma escola, no qual a gente tem contato e essa escola faz o contato também com a Defesa Civil. Caso seja necessário, por exemplo, tudo que aquilo da escola não seja utilizado, a Defesa Civil pode fazer o certo direcionamento desses donativos. Então é realmente para impactar de fato. Fazer algo de longe, mas tu ver que tem uma pessoa realmente, uma pessoa que é responsável, uma pessoa que não está fazendo aquilo só por autopromoção e sim para querer ajudar as pessoas é muito significante mesmo. Tu vê esse ciclo se abrindo aqui dentro do colégio, com os donativos dos alunos, dos professores, da comunidade escolar como um todo e chegando lá, tu vê que realmente está chegando nas pessoas. Tu não está só entregando no postinho da esquina e tu não está vendo. Realmente tu vê o começo, o meio e o fim é muito gratificante mesmo. É muito importante para a construção do caráter humano. Ver essa comoção, essa rede de solidariedade entre as pessoas durante essa tragédia está sendo algo muito realmente... Dá para ter uma esperança na sociedade. Realmente a gente consegue enxergar que existem coisas que quando as pessoas têm interesse elas realmente tentam ajudar e conseguem se mobilizar. As doações continuam chegando no colégio. Este casal tem três filhos que estudam aqui. Ana teve o cuidado de separar e identificar as doações, o que facilita a triagem para quem vai receber. Ela também fez questão de envolver os filhos no processo. Eles estão acompanhando tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? E a gente foi mostrando para eles a importância de a gente separar coisas que a gente mesmo querendo e podendo ainda usar na necessidade de outros que não têm isso nesse momento, né? Então, cada um foi olhando os seus armários e vendo o que poderia doar. É engraçado porque a pequena tem certo apego a alguns brinquedos. A gente já tinha feito uma doação há pouco tempo dos brinquedos, mas ainda assim ela conseguia olhar e ver. É, se eu não uso tanto, vai ter criança que vai precisar disso mais do que eu, né? E foi feito dessa forma. Então, cada um foi olhando os seus armários de roupa, de sapato, de brinquedo e a gente mostrando para ele a força dessa solidariedade no bem do próximo, né? Agora, a diretoria da escola já pensa numa segunda etapa para as doações. E um outro projeto que já está nascendo são os kits escolares e adoção das crianças. Cada criança do Criativo vai adotar uma outra criança, né? Que ainda não sabemos o nome, talvez nem vamos saber. Mas aí ela vai colocar neste kit uma roupinha, um brinquedo e um material escolar. Nós nos preocupamos com como é que está esse material escolar dessa criança. Uma mochila, né? E aí o nosso aluno já traz prontinho a sacola, né? Para uma criança do sexo feminino de oito anos. E aí a gente já encaminha, direciona da forma mais correta. Acho que a gente está bem feliz em dar mais um outro passo. Esta escola profissional também abriu espaço para a solidariedade. As alunas do curso de roupa íntima estão a todo vapor, produzindo calcinhas e cuecas. Artigos que poucas pessoas lembram de comprar para doar. Numa primeira leva foram 300 peças, a maioria para crianças. Mas já estão produzindo alguns modelos para adultos. A solidariedade faz parte da história das escolas profissionais de São José. Em outros momentos, como as enchentes no Vale do Rio Itajaí, também houve essa mobilização do bem, né, Edna? Isso é muito bacana de ver essa solidariedade na prática. Sim. Aqui na Escola Profissional do Centro Histórico de São José, nós fazemos muitas arrecadações durante todos os anos. O ano passado, nós começamos a fazer arrecadação, uma campanha para fazer calcinhas, cuequinhas, para as crianças, no Dia das Crianças. Só que antes do Dia das Crianças, aconteceu aquela tragédia aqui em Santa Catarina, das enchentes. Então, todas as nossas confecções foram direcionadas para Timbó, Tayó, na qual eu estava precisando bastante. Esse ano não poderia ser diferente. Como há tragédias no Rio Grande do Sul, nós mobilizamos as alunas novamente, todas aceitaram com muito prazer, a fazer novamente a confecção de calcinhas e cuequinhas. Como é que está sendo na prática? De onde que vem o tecido? Como é que elas se mobilizam? Eu já vi aqui que uma ajuda a outra, essa união é super importante, né? Sim, sim. Aqui, assim, uma ajuda a outra mesmo. No início, quando as pessoas ainda não sabiam dessas nossas confecções, as próprias alunas traziam seus materiais, doavam material, mão de obra, para fazer as peças. Depois de uns dois, três dias, que daí teve uma repercussão maior, então nós começamos a ganhar bastante malhas, elástico, até das próprias alunas que já foram, alunas aqui da escola, elas mesmas se sensibilizaram e vieram trazer bastante material. Estão doando o tempo e também estão aprendendo, né? Eu acho que é uma coisa, assim, que todo mundo ganha nesse processo. Sim, todo mundo ganha. Porque as turmas são de alunas, algumas já estão há mais tempo, outras há menos tempo. Então, acho que estão há mais tempo, ajudam as que estão há menos tempo e todas fazem uma, assim, uma sintonia bem legal para a gente fazer essas peças. Edna, como é que é feito o envio desse material para o Rio Grande do Sul? É, no ano passado, quando a gente fez aquela campanha que acabou indo para Timbó, eu estava bem preocupada e onde a gente poderia mandar para que tivesse confiabilidade das alunas, né? Para elas tivessem, não, realmente nós vamos fazer porque vai chegar. Daí comecei a fazer algumas pesquisas e achei a Cruz Vermelha, né? Alguém falou que mandava por lá. Então, desde então, a gente direciona. Nós temos marido de alunas que vem com carro para pegar as doações, porque não são só as calcinhas, cuequinhas, são doações de roupas, produtos de higiene, alimento. Nós já mandamos semana passada um caminhão cheio, essa semana irá outro. Então, nós direcionamos tudo para a Cruz Vermelha. É uma grande corrente do bem e com muito capricho, né? Eu vejo, assim, a delicadeza, a preocupação de colocar o lacinho, de colocar o brilhinho. Isso a gente também vê que é feito com muito amor, né? Com muito amor, é. Eu sou suspeita a falar porque eu estou na direção da escola, mas eu sou professora de lingerie. Então, eu venho aqui, dou uma olhadinha, sabe? Vou botar um lacinho, vou botar. E as meninas mesmo gostam dos acabamentos, assim, é tudo feito com bastante amor. Então, assim, quando essa peça chegar lá para a pessoa que vai usar, com certeza ela já vai pegar uma peça com bastante amor, bastante carinho. A iniciativa serviu de exemplo para outras 13 escolas profissionais de São José. As alunas doam tempo, tecido, habilidade e aproveitam para aprender mais na prática. A gente está confeccionando com todo amor, com todo carinho, para que eles possam se sentir confortáveis. O que a gente pensa é, eles estão lá para eles se sentirem bem e felizes. Fazer uma peça muito bem feita, bonita, que eles vão ficar, dar um pouco mais de alegria para eles, né? Que eles estão passando por um momento muito difícil. Não dá para doar roupa íntima usada, né? Então, tem muitas peças aí, eles estão doando peças, mas não tem ali a peça íntima, né? Então, é muita gente difícil ir lá na loja e comprar uma peça. Então, a gente tomou essa iniciativa, né? As próprias alunas tomaram essa iniciativa. A gente já teve ali experiências passadas de Itaió, do Vale do Itajaí, de Rio do Sul, que ficou debaixo d'água, e a gente também fez esse movimento, tá? E agora está fazendo esse movimento também para o Rio Grande do Sul. A maneira que nós tivemos de doar, além do nosso tempo, pouca experiência, porque todas somos alunas, né? Pouca, pouquíssima experiência, mas outras não, outras já tem mais. Mas a gente doou o tempo com amor, com carinho. Aí a diretora conseguiu, junto com as professoras, junto das malharias que a gente também vai comprar, a gente também vai lá, porque como a gente já compra o ano inteiro, então não custa nada falar, olha, a gente já compra, vamos doar, né? Porque às vezes a malha vem, mas o elástico é uma coisa mais difícil, né? As outras, as questões de outras coisinhas. E eu acho bacana porque as meninas fazem com amor. As calcinhas botam o coraçãozinho, botam um brilhinho, botam um lacinho. As cuequinhas infantil, olha como fica bonitinha. Porque os meninos também, né? A gente às vezes lembra das meninas, mas tem os meninos também. E ninguém doa roupa íntima, até porque nem tem que doar, na verdade, né? Vamos combinar. E também a gente sabe que não é fácil pra todo mundo ir comprar pra doar, né? Às vezes a gente doa com o que tem em casa. E eu acho que a importância também do curso profissionalizante pra todas nós, daqui também sai muito sustento de muitas donas de casa. Sai também, né? A vantagem de poder estar trabalhando em casa, às vezes cuidando do seu marido, que muitas senhoras aqui tem o seu marido, às vezes, acamado e trabalha. É uma renda extra. É um dinheiro que faz a diferença, sim. Às vezes as pessoas pensam, ah, é só um cursinho pra terapia. Não, não é. Muitas tiram o sustento daqui de verdade. Ah, eu achava que não era a minha praia. Que eu faço muito é tricô, crochê e costura reta. E deu tudo certo. Eu agradeço bastante a escola por eu poder estar participando dessa confecção, ajudando. Eu acredito sempre, eu sempre falo isso pros meus filhos, que o Rio Grande do Sul é minha segunda terra, então eu tô muito feliz. Eu sou catarinense. Mas o meu pai tinha um pé no Rio Grande do Sul. Isso me dá uma emoção tremenda trabalhar nisso aqui pra eles. E ver esse trabalho todo feito por todas, né? Não só por uma. Aqui elas trabalham numa linha de produção, onde cada uma faz sua parte. Juntas, elas colocam em prática aprendizado, solidariedade e empreendedorismo. Conceição veio de Rondônia e aqui descobriu novos talentos e possibilidades. Eu achava que o artesanato não era comigo, entendeu? Mas me apaixonei por isso aqui. E outra, a gente faz com muito amor, muito carinho, né? E tudo que a gente faz com amor e carinho, né? Tá tudo certo. Hoje vimos que diante da tragédia, a empatia e a compaixão mostram que juntos podemos superar adversidades e reconstruir o que foi perdido. Quando a gente trabalha solidariedade, a gente combate o preconceito. Nós combatemos o bullying, né? Então a gente mostra, a gente se coloca no papel do outro. Nós trabalhamos a empatia. Nós trabalhamos a liderança, porque eles tiveram que organizar, eles tiveram que separar os materiais, para onde vai, né? Quem vai receber esse material, né? Esses pertences. Então, nossa, é uma infinidade de propósitos. Através da união, o amor se movimenta em forma de solidariedade para fazer a diferença para quem mais precisa. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa. Força e o Peito do Sul! 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 Obrigado.